Obrigado. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Alvaro. Não. Só resumir. Olha, como é que a gente tem uma mão aí? Basta uma mão esquerda, aí todo mundo vai ser dividido. Próxima parte direita. Próxima parte direita. Próxima parte direita. Próxima parte direita. De novo. Esquerda. Próxima parte direita. Próxima parte direita. De novo. Esquerda. Próxima parte direita. 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 E andar, sempre adiantar a garrafa, só se eu coloco aqui, tá vendo? Esquerda, troquei, movimento. De novo, esquerda, troquei de mão, bora, bora, bora. Esquerda, banho de cima, bora, 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 bora. Antibraço na pele, mão esquerda na pele, esquerda na pele, com a mulher. Última vez, mão esquerda, troco, antebraço, oito, troco. Posição de adenção, puxado. Olhando pro peito do outro, não tá olhando pro outro, ela volta, pode ser sempre dentro ou até o 60. Aqui vamos fazer, sempre dentro, certo? Beleza? A, é um jeito na frente. A, voltou. Abanico, abanico. A, voltou. Abanico, abanico. A, voltou. Abanico, abanico. Vamos esquerda agora. A, voltou. Abanico, abanico. Vamos direita. A, voltou. Abanico, abanico. Ponto esquerdo. A, voltou. Abanico, abanico. Ponto direita. Cacionamento, abanico. Ponto esquerda. A, voltou. Abanico, abanico. Retorno. Retorno. Retorno, retorno. Retorno, retorno. Retorno. Novo. Retorno. É bom, é bom. Atenção fechada. Bate o ombro. Andou, andou. As pernas. Isso. Aí, perna dele também. A. Avanilha com o anil. No corpo. A. A. Avanilha com o anil. Certo? Redone. Certo. Avanilha com o anil. Redone. Aí, longe do outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, aproximou um pouco mais. Bateu bastante uma palma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, eu estou com o meu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Acabou a etapa de um pastor iniciante. Bate o ramo em cada hora. Então, para que tenha exercido, entregar a transição de espiritismo. Mão direita e mão espírita. Ele pode sair. Eu estou vendo mais algumas coisas. Está claro aí. E aí, o pessoal aí pode. Início para um arco. De novo. Mais uma sequência dessa. E vamos para o outro. Vamos lá. Outro. Compreendei. Beleza. Compre. Olhando para o outro. Um arco. Arco. Arreverso. 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 Aí, um. Dois. Treze. Quatro. Cinco. Mais uma sequência. Um. Dois. Treze. Quatro. Cinco. Mais um bico. Um. Dois. Treze. Quatro. Cinco. Aí, a gente continua. Segunda gravação. Então, vai ficar aqui. Então, o calor aí já sai. Certo? Beleza. Primeiro, vai ficar aqui. Segundo, vai ficar aqui em X. Terceiro, vai ficar aqui em H com qualquer pé. Qual é? Então, vai ficar aqui em X com qualquer pé. Vamos lá. Beleza. Está confiando com o livro. Então, você tem um buraco de alguns, só. Sai, tem que botar a mão, tirei. Esse é o primeiro. Segundo, cortando a barriga. Aí, eu corto para a barriga. Você vai me cortando a barriga. Cortando a barriga. Agora, vai. Terceiro, cortando a barriga. E o fato disso. Terceiro, cortando a barriga. Próximo. Está confiando com o livro. Por favor. Está confiando com o livro. Está confiando com o livro. Está confiando com o livro. Acabou outra regulação. Próximo. Está um tipo de paiom. Aí, entra a roda. É, ele. Os autores. Ó. Em cima. Assim, aí, ele levou. 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 Segundo. Vai. Agora, o paiom é. Como é? Batei um. Ele levou. Dois. Dois. O que é? O que é? Por que dizemos? Quer dizer, agora é o problema. Pra que mercado? Dois. Você não vê onde você vai via fora. Quem tem dúvida levanta o braço, ninguém tem dúvida? Um mil, dois mil... Opa, Henrique ali. Beleza, vamos lá. Vamos lá, você quer ver de novo? É isso? Então tá bom. Vamos botar aqui de novo mais uma vez. Deixa eu trocar. Então vamos lá. Mão esquerda, troquei de novo. Aí eu vou se meter. Fechei. Troquei no ombro. Aí você troca do ombro para a bola. Agora, arco, trocou, calvaníro, calvaníro. Arco, trocou, calvaníro, calvaníro. Calvaníro, eu sou sujeito. Aí retorno, retorno ao reverso, retorno ao reverso. Aí, com um, vou sempre trocar no outro. Dois, três, quatro, cinco. Aí batendo, a bola não faz mal. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora o movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso aí. Pô, mas eu pergunto alguns detalhes. Tenho o vídeo que eu não vou deixar hoje para vocês funcionarem treinando. Salve, galera. Tá? Se tiver conta, se eu não tenho isso, não quero ver de novo, então a gente pode ir agora, o que vocês quiserem. Tá? Vamos lá. Eu já posso avançar nos exercícios? Deixa eu ver aqui. Altair, Robson, Evelyn, Regis, Edson, Marcelo ainda está na primeira, né? Beleza. Renato, vamos lá. Como é que vocês estão? Vocês, posso avançar com os exercícios? Freitas, posso? Posso, Robson, posso? Então, beleza. Então, olha só. Eu vou repetir do tapê, tapê em diante, para não ter dúvida, a gente já vai entrar com mais um exercício, tá? Então, vamos lá. Voltei. Vamos lá. Tapê, tapê em diante. Tapê em diante. Aí, ó. Aí, em agar de novo, com o palco da terra, com o palco da mão. X e o palco da terra. Dá com vergonha. Desculpa, normal. A gente vai ver a mão, deixa eu apontar. Pode pegar. Isso. Dá com um palco forte. Vai. Agora, o palco da terra, ele veio de frente. A gente vai ter que cair em frente com o palco. Isso. Agora, deixa eu passar no palco. Vou colocar aqui. Vai. A barriga veio grande pela mente. Ela vai ver o passo. Tomou o olho. A não ser que lá. Você vai. Embaixo, voltou. Em cima. Certo? Aí, a gente colocou no olho. A gente volta. A gente colocou no olho. Em cima. Aí, a gente colocou no olho. 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 Vai lá. Vai lá. Vem. Vai. Certo. Dentro desse olho, nós perta a mão. A gente vai acabar. A gente vai passar. Aí, tudo. Focou? Meio da mão. Aí um, aí dois, aí dois, aí aqui. Aí a gente entrou no paiônico, no meio da minha cabeça. Aí a gente passou que o paiônico é um bom. Um, aí ó, dois, dois. Aí o outro, pode estar parado. O dois, não. Pode estar parado, parado, parado. Esse é o cara que vai me matar o outro. Esse pessoal se encontra muito de novo. Aí a gente vai pro céu interno. O bato, 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 bato. E agora o equipe mental de parte 1. Vem. O equipe mental que vocês fizeram no meu prazo, é isso, né? Um, quatro, três. O bato, bato, bato. Agora o que ele vai fazer é colocar o meu barulho. Um, quatro, dois. Baixa a parte. Bate. Isso. E eu vou defender ele. Vamos lá. Funcionou. Arrasa, arrasa. Funcionou. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um. É peso rasa. É a mesma coisa que está muito ruim, tá? De novo. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um. Bate. Um. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. Um. 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 Obrigado. Obrigado. E a ideia do combate é botar todo mundo para dentro. Mas o que acontece é o seguinte. Eu vou dizer dois pontos. O ponto certo e o ponto errado. Vou dizer o ponto certo. Se eu fosse fazer esse exame hoje, com certeza eu não tiraria 10. Eu tiraria mais 6. Mas eu não tiraria 10. Porque eu estou fudido. Na rua eu tiraria 10? Não, porque eu estou fudido. Não, porque eu tenho que devolver a sala. Vai sair, Ronaldo? Vou sair. Tenho que devolver a minha sala aqui. Ah, tá. Beleza, então. Valeu. Então, eu vou revistir nas técnicas secretas daqui a 5 minutos. Esperar você sair. Eu mandei pelo WhatsApp as informações lá do exercício. Ah, ótimo, ótimo. Ele que eu vou conviver, vou passar tudo para a planilha e vou mandar para a galera. Tá. Vamos lá. Existem dois pontos aí. Não, não. Não fala nenhum. Não eu falo nenhum. Não eu falo nenhum. Não eu falo nenhum. Mas, por exemplo, eu falo antigo. Você já sabe qual é o problema exatamente na perna? Eu estou fazendo como é o homem. Então, como eu disse, eu não posso forçar, porque eu sempre vou tirar a minha perna do lugar. Vamos ver o que você tem que entender. Vários parâmetros aí, a gente tem um ponto de equilíbrio. Um, o cara chega para mim e fala, só tem um problema? O problema é que eu não posso dar nota 10 do cara, eu não vou dar nota 5. Eu vou dar nota regular, que é 7. Mas o cara vai ganhar nota 7 naqueles pontos e acabou. Você está entendendo? Só que eu sei que você tem que falar. Eu sei. Eu tenho problema, Rafael, eu tenho problema com o cara que é exato. Eu não posso sobrar de uma pessoa uma coisa e que eu procuro fazer isso. Não, não é assim que funciona. Porque nós fomos armados. Peria, deixa eu te falar agora. Existe um indivíduo e existe o coletivo. O coletivo é importante. Mas você não pode foder uma coletiva por causa de um indivíduo que souberto. Entendeu? Esse é o ponto de equilíbrio. Então, eu vou te dar alguns exemplos para você pensar. O cara tem que ir ao que chega. Correr tantos quilômetros, botar bananeira sobre dois dedos, dois minutos. Hoje em dia mudaram. Agora você anda em bananeira. Ah, o cara não consegue. Então, você não vai pegar pra ele. Essa é a resposta do que eu considero radical. Porque ele não se propõe a ser defesa pessoal. Se propõe? Não. Exato. Trave uma gata. Se propõe a ser defesa pessoal. Três quilômetros. Barra. O cara, deixa eu falar. O que que acontecia? O cara que tinha habilidade passava. O cara que não tinha habilidade não passava. O cara que tinha um problema, né? O pessoal diz, ele tem uma condição. Um problema de condição. Ele mostrava o testado físico pro pobre. E o cara fazia o exame. E é assim que tem que ser. O que que acontece? Só que esse cara não ganha nota 10. O pobre não ganha nota 10. Aí os caras, entendeu? Não vai funcionar. Qual é o mínimo ali? Sete. 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 O cara tem uma condição, vai ganhar sete. Se o cara não puder fazer os seis exercícios, ele vai ganhar quarenta das pontas. Se o cara puder fazer... Eu não sou questionado nisso. Eu não sou questionado nisso. Eu não sou questionado nisso. Eu sou questionado nisso. Se o cara não puder fazer os seis exercícios, ele vai funcionar. Aí eu... Eu confio. Você não precisa trazer o testado médico. Mas se eu não confio, você pede um testado. Mas não é injusto. Não é injusto. Porque a rua é assim. Na rua, vamos supor que dois caras vão correr. Então, a data... Então, você vai... Mas você me traz o relatório. Você me traz o relatório. para poder comparar com outras pessoas. Porque a opinião não pode ser opinião sul ou o método. Se vocês querem dizer... Estou correndo tantos quilômetros. Estou fazendo tanto. Estou fazendo esse tratamento. Disponha. É só isso. Você entendeu? Não. É motivo. Olha. Altair, você vai ver o vídeo de tarde. Tu me manda amanhã, então. Entendeu? Porque é mais fácil que eu te explico cada exercício, como tem que ser feito. Sacou? Feito, feito. Me manda amanhã. Mas não deixa de passar amanhã, não. Você vai ver o andamento. Você vai ver tudo. E aí eu vou botar a tabela para todo mundo. Vamos lá, galera. Alguém tem mais que tem dúvida? Vamos avançar. Vamos lá. Vamos lá. Vou te explicar isso aqui. Quem não sabe que isso é o problema, e fechar essa sequência, que eu falo com um pouco do que você, depois de uma situação certa, já é primeiro. Eu vou fazer uma orientação. Não está dando para ouvir, mestre. Está no som, né? Soltando para o lado. Vamos lá. Tem que terminar essa sequência de vocês, mais ou menos, já sabe o que você falou, já é primeiro. Tem só uma orientação para fazer, não é o que você está. Então, o que acontece? Eu vou tentar acelerar assim, eu vou achar. Um, dois, três. É uma orientação para fazer. Aí, vamos começar a falar de uma orientação. Aqui, eu vou te entender, então, a pessoa não quer. Eu disse isso. Então, vamos lá. Um, dois, três, vai. Se eu ver, eu quero. Vai. Um, dois, três, um, um. Ok? Então, um, dois, três, um, um. Mesmo lado. De novo. Um, dois, três, um, um. Beleza? Agora, vamos ver se eu falo um pouco aí para fechar. Um, dois, três. Eu ataquei, ele defendeu. Ele vai atacar. Eu não tenho a filha aqui de arma suba, eu vou na cabeça. Ele faz para onde? A gente já mandou a filha de arma suba, eu não tenho a calça. Um, dois, três. Aí, bateu. Fui. Aí, defendeu. Aí, defendeu. Fase. Fale. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Vamos lá, galera. Pergunta aqui o que você sofreu. Pergunta na perna e tal. São duas questões, né? Falei para todo mundo, não sei se entender. Quando a gente fala de teste físico no combate, ele corresponde a 10% da população. Tanto que você tire zero, você pode passar tranquilamente, se você quiser usar um técnico também de bom. Aí, se eu não posso falar. Olha só. Parte física do combate, tá? Vou explicar aqui uma pergunta aqui que o Paulo Pereira está com problema na perna, problema na coluna e tal. Mesmo que você tire zero na parte física, isso não quer dizer que você será reprovado, porque ele corresponde exatamente 10% da pontuação. Bom, vocês entenderam? É isso. Agora entende. Quanto mais pontos você fizer, melhor, para você não passar na parte técnica. E veja bem, eu fiz algumas artes massagens que tinham teste físico e outras não. A grande questão, por exemplo, o mountain climber, o jardim, ele ajuda um pouco no cardiovascular para você correr. Flexão vai te ajudar um pouco no soco e tal. É uma capacidade mínima para você ser sedentário. Se você somar todos esses exercícios, dá 6 minutos e 40 segundos. Então, o cara que não tem um problema, ombro, quadril, ou eu estou com problema de ombro, então, o cara tem 6 minutos e 40 segundos. Não é tanto tempo a ser de exercício. Vocês mesmos aqui no final da aula fazem 8 a 10. Aí você, pô, o cara não consegue e tal. Olha só, perdeu 10 pontos. Se eu enganar as pessoas e dizer assim, não vou ser igual a todo mundo, não vou ter a mesma capacidade de todo mundo, também não é verdade. Não é verdade da rua. Vocês entenderam? Então, quer dizer, você tem que entender. Bom, se eu não tenho uma parte física boa, eu tenho que ter uma técnica ótima. É isso que o cara tem que entender. Se eu não tenho uma parte técnica perfeita, eu tenho que ter uma parte física ótima. Nota 9.9, 99.9, ninguém tira praticamente. E 10 é quase impossível porque eu não deixo. Eu falo assim, tira um ponto. Entendeu a questão? Então, o cara tem que compensar de um jeito ou de outro. Essa é a realidade do fato. Agora, você não pode chegar para um cara, por exemplo, com o meu peso, eu estou com 113 quilos. Pelo menos eu perdi peso, né? 113 quilos. E dizer assim, Paulo, você consegue correr igual aquele outro cara lá. Porque não é verdade. Então, o que eu tenho que compensar? Eu tenho que ter um soco mais forte, treinar a força melhor ali. Eu tenho que melhorar a minha parte técnica. Então, quando o pessoal vê a parte física, fica pensando nisso. Agora, toda essa parte física é um condicionamento mínimo. Ele tem desvio de idade e talvez eu volte a dar desvio de peso ou não. Porque eu andei fazendo isso nos últimos exames. Tem desvio de sexo também para alguns exercícios. Eu me orientei pelo Robson e vi que realmente tinha alguns que as mulheres faziam até melhor. Então, entendeu? Então, eu estou pegando as tabelas separadas aqui. Todo mundo entendeu isso? Da parte física? É isso aí. Essa é a realidade do fato. Não, cara. Você quer ser mulher, pensa em ser mulher e vai competir com mulher. Não, cara. Eu tenho 113 quilos. Eu não posso correr do cara. Se eu correr do cara, você pega, você está assalhado e vou levar uma facada. Eu tenho que saber me virar. Eu sei. Essa é a minha realidade. Porque eu sou um cara pesado. Então, eu tenho que compensar de outro jeito. E as pessoas têm que entender isso. Agora, o cara tem que tentar fazer o melhor que ele pode sem se lesionar. Entendeu? Se você tem uma lesão que você vai aumentar, por exemplo, um dos testes físicos que eu fiz é que tem artrose no joelho direito. Cara, piorou horrivelmente por causa disso. Entendeu? Só que a questão é que aquele teste não era pontuação total. Você tinha que passar em todas as etapas. Então, como eu tinha que passar em todas as etapas, já arrebentei meu joelho direito mais ainda. No combate, você não é obrigado a passar nas etapas. Isso é pontuação. Mesmo que você tire zero, só que você tem que compensar na realidade. Isso dá um bom vídeo até para explicar para as pessoas sobre testes físicos. Entendeu, galera? Pegaram a ideia? Todo mundo entendeu? Se alguém tem algo para falar, pode falar, cara. Deixa eu ver que elas são agora. São os 45. agora tem que terminar o caio. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. deixa eu ver a câmera. Somos o círculo único, sem fim de início, respeitando todas as acessões da humanidade. nosso colecário e o círculo único. Vamos lá. Hoje o círculo único vai ser diferente. Vamos lá. Digo. Digo. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos para o círculo único. Hoje o círculo único será um pouco diferente. E talvez... Talvez...